Tiago I, versículo 6 Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Olá, meus irmãos, Deus te abençoe. Mais essa rica oportunidade que nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor, para expressar o amor de Deus. Coisa gloriosa é expressar o amor de Deus. Nós tivemos ontem um culto evangelístico, a sogra do irmão Tiago, em Jaci, pertinho de Neves Paulista, e foi um culto abençoado. Mais um pouquinho, um avivamento estoura ali. Foi abençoado, oramos pelos enfermos, pregamos o amor de Deus, louvamos ao Senhor. E coisa boa é expressar o amor de Deus. Bom, a Escritura que nós lemos, ela diz, peça a porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada uma parte para a outra. Bom, irmão, a fé, ela não pode duvidar. Você tem que pedir, crer, confiar e esperar. Você precisa orar com fé, confiar no Senhor. O que falta em nós é nós ficar ao lado da palavra, ficar ao lado do Senhor. Gente, pera lá, nós não estamos falando de um ser humano comum, não. Nós não estamos falando de um ser que existe somente na mente da utopia do povo. Nós estamos falando de nosso Deus. Nós pregamos a mensagem, esse grande Deus conquistador, Domingo, poderoso, conquistador. Gente, se nós formos falar da palavra de Deus, dos atos que esse Deus fez em nosso meio, isso aqui nos dá coragem. Você tem que exercitar a sua fé. Já está provado. Nós cremos nesse Deus milagroso, nesse Deus poderoso, que transforma a vida, que liberta, que cura, que salva. Vamos tirar esse Deus da história. O Bobrano diz assim, Então, a oração muda as coisas. Não é verdade? Eu te pergunto, a oração não muda as coisas? A oração muda as coisas, irmão. Você tem que orar. Ora, você tem orado pouco. Eu me lembro, quando eu tinha 13 anos, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador, existia essa palavra na boca daquelas irmãs de idade. Então, ela chegava na gente e dizia, irmão creve, a oração muda as coisas. Irmão creve, ora. E você escutava isso nas bocas dos irmãos. A oração muda as coisas. E a oração muda as coisas, sim, para melhor. Transforma. A oração cura. A oração salva o casamento. A oração liberta o aflito. A oração resgata os filhos das drogas. A oração muda as coisas. Aí ele pergunta para a congregação, não é verdade? A oração muda as coisas. Então, portanto, eu peço ao povo que ore. Por quê? Isso pode mudar. Mediante a sua fé. Tiago I, 6. Você crê? Você confia? Então, não duvida. Não duvida. A fé é inabalável na palavra do Senhor. Não importa. A circunstância que você está passando. O que é importante é o seu posicionamento da palavra. Isaías 53. Vai para Isaías 53. Lê o Salmo 91. Leia. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Confia no Senhor, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é misericordioso para aqueles que buscam misericórdia. Ele é gracioso para aqueles que buscam graça, misericórdia, bondade. Batei, batei. Abri-se-vos-á. Busque, pede, pede para Deus. Com fé. Senhor, eu quero. Eu quero. Eu preciso. O profeta de Deus. Ele diz assim. A escuridão, mensagem, caminho provido por Deus. O caminho provido por Deus. A escuridão não pode entrar nesse espaço enquanto a luz estiver aqui. É glória a Deus. Essa luz da palavra exercitada pela sua fé, as trevas não podem permanecer. Eu poderia apagar aqui as luzes e você viria à escuridão. Mas enquanto essas luzes estiverem ligadas, acesas, a escuridão não pode adentrar neste lugar. Você está entendendo? Exercita a tua fé, irmão. Exercita. Essa escuridão vai embora do pecado, da malicência, do divórcio, da prostituição, da cachaça, do tabaco, dos maus costumes, dos maus hábitos. Ela não pode entrar no espaço enquanto a luz estiver aqui. Você não está orando, você não está buscando, as trevas vão se aproximando. Você não escuta a pregação, você não lê Bíblia, você não lê mensagem. Essa escuridão tem que tomar conta, irmão. Agora, o crente que ora, o crente que fala com Deus, o crente que lê Bíblia, que lê mensagem, que escuta a louvor, que escuta a pregação sadia, correta, ó, irmão, ele está iluminado, iluminado. Como é que as trevas podem tomar o espaço de sua vida? Como que as trevas podem entrar no espaço de uma pessoa que vive para Deus? Não importa quão escuro esteja lá fora, lá no mundo, nunca ficará tão escuro, pois a luz supera a escuridão. Isso mesmo. Não importa o quanto o escuro tente pressionar através daquela janela. Não importa. Não importa. Enquanto a luz estiver ali, a luz é mais poderosa do que a escuridão. Enquanto você estiver com a palavra de Deus, descanse, irmão. Descansa. Isaia 53 elevou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas precisaduras, fomos curados, sarados, liberto, transformado, renovado, batizado com o Espírito Santo. Enquanto a fé vem, e quando a fé vem, não importa quanta incredulidade esteja ao redor. A luz é maior do que a escuridão. Repita comigo. A luz é maior do que a escuridão. Oh, irmão. Não duvide. Confie em Deus. Confie em Deus. Tiago 1, 6. Peça-o, porém, com fé, não duvidando. E ore, irmão. Ore e ore com força mesmo. Porque a oração muda as coisas. Você quer mudar? Você quer que sua vida seja transformada? Então, muda o seu hábito. Comece a ler Bíblia. Comece a orar. Pedir para Deus. Senhor, traga meu filho. Senhor, traga minha filha. Senhor, transforma meu casamento. Senhor, transforma meu lar. Senhor, transforma meus filhos. Senhor, 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 Senhor. Sua oração vai subindo, 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 subindo. Até que um dia, pela manhã, o milagre aconteça. Até que as suas orações são respondidas. Quando a oração sobe com fé, ela é respondida. Oração respondida. O desviado volta para a igreja. Oração respondida. O mudo fala. O cego enxerga. O surdo ouve. Oração respondida. O paralítico anda. Oração respondida. O casamento é transformado, renovado. Oração respondida. O filho que está na droga, ele volta para a palavra. Oração respondida. Você arruma um bom trabalho. Oração respondida. Você tem uma vida financeira abençoada por Deus. Você precisa orar. Porque a oração muda as coisas. Aprenda. Aprenda de uma vez. Fica aí sofrendo, irmão. A gente se empolga um pouco, é claro. É a palavra do Senhor. E a gente sabe que a vitória está aqui. Próximo de você. Mais próximo do seu ombro direito. E às vezes o diabo faz gato e sapato. A gente já faz os irmãos sofrerem, as irmãs sofrerem, os jovens sofrerem, até as crianças sofrerem. Oração muda as coisas. Fé na inabalável palavra do Senhor. Amém, irmão? Compartilha esse vídeo. Deus te abençoe. Confie. Enquanto houver luz lá de dentro da sua vida, as trevas podem ficar lá de fora. Pode até chacoalhar as portas, já não é para entrar mais. Mas não entra, não. Isso é luz. Isso é luz, irmão. Isso é luz, irmã. Permaneça. Permaneça. Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém? Deus te abençoe. E até a próxima. Oração muda as portas, já refugia a glória e 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 a glória. Glória e a glória e a glória. Glória e a glória e a glória. Vem Senhor, vem Jesus. Contra a igreja, a mão frente da batalha já soou. Cristo à frente do seu corpo, o multidão já conquistou. Cristo à frente do seu corpo, o multidão já conquistou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem Senhor, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Aleluia, vencedor, vencedor Abençoar seja este lar Abençoar seja este lar